Torcida provoca confusão generalizada para cima de Gabigol após partida. Se liga aí. Falando sobre um jogador que também está no elenco, que é o Gabigol, recentemente teve toda a polêmica com ele em relação ao episódio. Ele deu uma entrevista falando que conversou com você sobre esse episódio. Eu queria saber como recuperar o Gabigol, não só numa questão física e desempenho em campo. Hoje ele é reserva, passa por um momento de baixa no Flamengo. Mas eu queria que você pudesse falar, você como líder desse grupo, como recuperar o Gabigol depois dessa situação, depois também da situação que teve com o caso do antidoping. Enfim, foram vários episódios com o Gabigol recentemente e que acabam atrapalhando um pouco o desempenho do jogador. Você fala muito dessa questão psicológica, da confiança. Como é que está esse trabalho com o Gabi? E também, se puder, dividir um pouco, não sei se você pode dividir, mas como foi essa conversa com o Gabi? Teve comigo, teve com o grupo todo também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também, todos são importantes. Ascaeta, Delacruz, Mico, Chico Moedas, Vinha, 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 não veio. E agora? Eu não posso, amigo. E agora você foi bem. Mas tem que ser em espanhol, que eles não entendem muito bem. Não falo muito. Tem que gastar o espanhol. E agora, Mendoza, a galera está acompanhando a chegada. Vou festejar, vou festejar o seu sofrer, o seu pedaço. Você pagou contra a missão. Forças jovens só tem fusão. Você pagou contra a missão. Forças jovens só tem fusão. Uhul! Uhul! Obrigado. 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 A reação da relação torcida-jogador é totalmente contaminada, porque ela é artificial, ela é forçada, ele vai até lá. Ele vai até lá pelo contexto. Ele foi até lá abraçar a torcida das vezes anteriores que o Flamengo jogou nessa mesma cidade? Ele foi? Não, não foi. Pode procurar vídeos anteriores, não vai encontrar. Então, uma coisa meio que uma tentativa de aproveitar essa paixão avassaladora do torcedor Manauara pelo Flamengo para tentar mudar um pouco a imagem. Isso não pode pesar em nada, em qualquer avaliação sobre renovação de contrato ou coisa parecida. É o que ele fizer em campo agora. Se ele jogar para caramba e for bem, pode se pensar em renovação. Se ele continuar jogando nada, como não joga nada desde o início do ano passado, então a decisão tem que ser muito fria e calculista. É como eu vejo. Isso aí não pode pesar em avaliação. Chega de decisões amadorísticas pautadas em situações que não são aquelas que devem pautar uma decisão, como a continuidade de um jogador caríssimo, que tem um salário muito alto e que, independentemente de todos os problemas, as polêmicas nas quais ele se envolveu, ele criou, não joga bem há um ano e meio praticamente. Próximamente.